Será que vale a pena investir na Bolsa de Valores pelo Nubank? Bom, é justamente isso que eu vou responder nesse vídeo pra vocês. Bom, e pra isso, eu tô aqui no meu aplicativo do Nubank pra mostrar pra vocês o aplicativo onde a gente investe na Bolsa de Valores pra saber se vale a pena ou não. E pra acessar parte da Bolsa de Valores de Investimento, basta acessar o seu app e clicar lá embaixo no símbolo de cifrão. Fazendo isso, a gente vai acessar a parte de investimentos do Nubank e aqui a gente vai ter investimento nas caixinhas, criptomoedas e outros investimentos também. No caso, pra acessar esses outros investimentos na Bolsa de Valores, que é o foco do vídeo de hoje, basta clicar aqui em cima em Investir e depois clicar na opção Explorar Produtos. Chegando aqui, a gente vai ter vários investimentos diferentes dentro do Nubank. A gente tem CDBs, LCs e LCAs, Fundos de Investimento, Tesouro Direto e o principal Bolsa de Valores, que é o foco desse vídeo. Então eu vou clicar nessa opção aqui pra vocês. A seção da Bolsa de Valores, agora sim a gente pode verificar se vale a pena ou não e investir na Bolsa de Valores pelo Nubank. No caso aqui no Nubank, a gente vai encontrar principalmente em destaque investimentos como Fundos de Índice, que são ETFs que investem em várias ações, várias empresas de uma única vez com um único ativo. A gente tem vários ETFs diferentes aqui no Nubank, você pode investir em todos eles. Inclusive, a gente tem em destaque aqui ETFs do próprio Nubank. Inclusive, um deles muito legal, que paga dividendos pra você todos os meses. Inclusive, se você quer aprender a investir em ETFs e selecionar os seus próprios ativos na Bolsa, acesse o primeiro link aqui na descrição, que eu tenho uma aula gratuita pra você. Além dos ETFs, a gente também tem Fundos Imobiliários em destaque. No caso, os Fundos Imobiliários são basicamente Fundos Negociados em Bolsa, que investem em imóveis espalhados por todo o Brasil. Então, ao investir em Fundo Imobiliário, você vai estar investindo em imóveis através da Bolsa de Valores pelo aplicativo aqui do Nubank. E como a gente pode ver, a gente tem vários fundos diferentes também pra você investir aqui pelo Nubank. Aqui, no caso, aparecem os principais, os maiores do mercado, mas você também pode pesquisar lá em cima por outros fundos que você queira investir. Além dos fundos, a gente tem as Ações Globais BDR. Os BDRs nada mais são do que a representação de ações do exterior negociadas aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira. Então, a gente tem ações de empresas como Apple, Amazon, Microsoft, Coca-Cola e várias outras gigantes do mundo todo. Ou seja, você pode investir em empresas lá do exterior pela Bolsa Brasileira pelo aplicativo do Nubank através das Ações Globais BDRs. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem as Ações Brasileiras. No caso, com as Ações Brasileiras, você investe nas maiores empresas do país. No caso, a gente tem aqui Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale e várias outras gigantes do nosso país. Você pode investir nelas e se tornar sócio dessas empresas pelo Nubank, pelo aplicativo do Nubank e receber dividendos direto na sua conta do Nubank e investindo aqui pelo aplicativo. A plataforma do Nubank é bem intuitiva e bem fácil de usar e é perfeita para iniciantes. E, além disso, esse aplicativo de investimento é integrado com o aplicativo do banco em si. Por isso, na minha opinião, sim, vale a pena investir na Bolsa de Valores pelo Nubank.